Se você está assistindo essa aula, é porque muito provavelmente você já tem uma loja virtual, você já vende no e-commerce e não está nada satisfeito com os seus resultados. Muito provavelmente você não está conseguindo vender nada ou não está conseguindo vender o quanto você achou que ia vender, né? O quanto você gostaria de vender. Então é por isso que você está aqui. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou falar dos 10 motivos que levam você a não conseguir vender. São os 10 pontos principais que eu tenho certeza absoluta. Se você resolver todos eles, é impossível você não vender. Se você tiver os 10 pontos muito bem alinhados, os 10 pontos resolvidos, com certeza você vai conseguir vender e vender muito com a sua loja, com o seu e-commerce, beleza? E fica até o final, porque lá no final eu vou deixar o link para você baixar o PDF, baixar o checklist completo de tudo que a gente vai falar aqui, de todos os pontos, de todos os 10 pontos, para você conseguir ter um plano mais prático ali, né? Para você validar cada um dos pontos de forma mais prática. Então fica até o final, porque a gente vai ter esse link desse PDF, beleza? E se você não me conhece, eu sou o Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce. Aqui no nosso canal, você tem aula todas as semanas com dicas, com informações, detalhando o processo de e-commerce. Detalhando para quem vai começar uma loja ou para quem já tem uma loja e quer aumentar os resultados, a gente vai conseguir te ajudar muito aqui no nosso canal, beleza? Então vamos já para a prática. Vamos começar falando aí quais são os motivos. Então se a sua loja não vende, qual seria um principal motivo? Vou colocar aqui os 10, né? Então qual seria o motivo número 1? É o tráfego, né? Então assim, eu já cansei de falar disso, né? Aqui na Universidade de E-Commerce, mas tem pessoas que ainda não entenderam. Então vamos lá. Se você não tem visitas, se não tem pessoas visitando a sua loja, visitando o seu e-commerce, você não vai conseguir vender. E eu falo isso porque recentemente eu fui no evento e algumas pessoas, não foi só uma não, foi algumas pessoas que me perguntaram, Pô, Rafael, eu não estou conseguindo vender, eu estou chateado porque eu achei que ia vender mais e tal. E a pergunta que eu faço, sempre a primeira pergunta é falar, Ah, legal, mas quantas visitas você está tendo mais ou menos por dia e por mês? Aí a pessoa fala, ah, eu tenho mais ou menos umas 20 visitas por dia. Pô, mas 20 visitas por dia é muito pouco, né? 20 visitas por dia é por isso que você não está vendendo, né? Assim, claro que pode ter vários outros motivos, a gente fala de todos aqui, mas já de cara eu estou te falando, você não está vendendo porque você não tem tráfego, as pessoas não estão visitando a sua loja, né? Vendas na internet ou vendas em qualquer lugar é o chamado jogo do não, né? Você precisa ter várias pessoas entrando para algumas delas comprar. Pensa numa loja de rua, quantas pessoas não passam em frente à loja? Quantas pessoas não entram na loja para que algumas somente compram, né? Então, quanto mais pessoas visitarem você, maiores as suas chances de vender. Agora, se você não tiver tráfego, infelizmente você não vai conseguir vender. Então, o tráfego é um ponto principal, porque assim, se logo de cara você identificou, ah, não estou tendo visita, esse ponto já está matando as suas vendas logo de cara. E aí, como que eu consigo levar tráfego? Fazendo ações de marketing, fazendo ações de marketing e tal. E aí você tem ações de marketing com parceiros, você tem ações de marketing pago, você tem ações de marketing de conteúdo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, detalhar um pouco mais essa questão do marketing. Mas você tem que divulgar a sua loja virtual, e aí tem várias formas para você fazer isso, para que mais pessoas visitem você. Então, o tráfego é fundamental, sem ele você realmente não vai conseguir vender. E já pegando aqui um outro ponto, né, que está até relacionado com o tráfego, que eu vou falar aqui que seria o remarketing, tá? Remarketing. O que seria o remarketing? O remarketing é você reanunciar para as pessoas que visitaram você. Então, vamos lá. Eu falei que o tráfego é você conseguir trazer cada vez mais pessoas para visitarem a sua loja, e se você não tiver um número de visitas suficiente, você não vai conseguir vender. E, ah, Rafael, mas qual que seria o número de visitas aí legal para eu começar a vender? Não existe um número mágico, não existe uma fórmula fechada para te falar, a partir de tantas visitas você vai começar a vender. Depende muito de outros fatores, da sua oferta, do seu nicho de mercado, da sua concorrência, de N fatores para saber qual é o número ideal. Mas vamos colocar ali que você tem que ter ali umas 100, 200, 300 visitas por dia para você começar a sentir ali a tração de vendas, né? Se você tiver ali, sei lá, 15, 20, 50 visitas por dia, é um número muito baixo que não dá nem para fazer medição, uma medição real aí. Então, você tem que começar a ter um pouco mais de volume ali, tá? E aí, vamos lá. Dessas pessoas que vão entrar, 99% não vão comprar. É normal, né? 99% mais ou menos das pessoas que vão entrar na sua loja, elas não vão comprar. Pelo menos, não vão comprar na primeira visita, né? E é por isso que você precisa fazer remarketing. Então, eu vejo que muitas pessoas, muitas lojas não estão conseguindo vender, e aí eu pergunto, né? Ah, tá legal. Então, a pessoa, vamos imaginar que a pessoa já está tendo um número de visitas legal, né? Já está tendo um número de visitas ali que já dá para considerar métricas de venda. E aí, eu pergunto, pô, legal, e como é que estão as suas ações de remarketing? A pessoa fala, ah, o quê? O que é remarketing? Não estou fazendo nada de remarketing. Não, peraí. Se você entende que das pessoas que visitam você, 99% mais ou menos não vão comprar, né? Pelo menos na primeira visita. E se você não estiver fazendo nenhum trabalho para reanunciar para elas, com certeza você também não vai conseguir vender. Você precisa obrigatoriamente fazer remarketing, né? Remarketing é obrigatório você reanunciar para todo mundo que teve acesso, que te visitou, que visualizou o seu conteúdo, né? Então, vamos lá. O remarketing, para você fazer o remarketing, você precisa ter instalado, né? A gente coloca aqui o pixel do Facebook, né? O pixel para você poder reanunciar para as pessoas, tanto no Facebook quanto no Instagram, ou o código de remarketing do Google. Vou chamar aqui de pixel do Facebook ou o código de remarketing. Eu estou abreviando aqui remarketing com RMKT, tá? Aqui é um T, ó. RMKT. Então, código de remarketing do Google ou o pixel do Facebook. Você precisa ter isso instalado na sua loja. Ah, mas como que instala? É extremamente simples. Você pode pedir para a sua plataforma de loja, para o suporte da sua plataforma, ou para o programador, para a agência que te atende, e eles vão saber fazer isso. É algo extremamente fácil de fazer. Se você quiser também, que a gente grave uma aula explicando como faz isso na tela do computador, deixa um comentário aqui embaixo que a gente grava uma aula explicando para você na tela como você faz a instalação desse pixel. Então, você precisa ter primeiro isso, para daí você conseguir rastrear as pessoas que visitaram você, para aí sim você conseguir reanunciar para elas. Se você não tiver isso instalado na sua loja, você não consegue reanunciar para ninguém, porque você não vai estar rastreando quem entra na sua loja. Então, só com isso você consegue fazer esse rastreio das pessoas, tá? E aí, dentro do remarketing, dentro do marketing, na verdade, existe uma regra que é chamada a regra do set. O que essa regra do set, ela diz? que as pessoas, para comprarem de você, para elas tomarem a decisão de compra e decidirem comprar de você, elas levam mais ou menos sete contatos com a sua marca. Então, a pessoa tem que ter aproximadamente sete contatos com você, visitou seu site, viu uma publicação só no Insta, viu um vídeo seu, ela revisitou você ali, porque ela está tentando precisar mais alguma coisa. Então, após mais ou menos sete contatos, ela toma a decisão e realiza a compra. Então, se você entende que essa regra do set define o comportamento, a jornada de compra no e-commerce, e você não está fazendo remarketing, vai ser muito difícil você vender, porque você está contando que a pessoa sempre vai comprar no primeiro acesso. Depois que ela entrou a primeira vez e saiu, se você não for atrás dela, né, rastrear ela e reanunciar para ela, você não vai conseguir realmente ter sucesso. Então, esse também é um ponto que eu vejo a grande maioria das pessoas que não estão conseguindo vender, ter sucesso, ter resultado, não fazem o remarketing, ou se fazem, fazem da maneira errada, tá? Então, vamos lá. O próximo ponto aqui, do motivo pelo qual talvez você não esteja vendendo, é que a sua oferta é ruim, né? O que você está ofertando... E quando eu falo oferta, não é promoção, não. A pessoa, quando eu falo oferta, fala, ah, mas eu faço promoção. Não, peraí. Oferta é como você está ofertando, oferecendo aquele produto. Não é a mesma coisa que promoção. Oferta, ela envolve vários atributos. É o preço do seu produto, né? Aquele preço é competitivo. As condições de pagamento, a forma como você vai parcelar, parcela mínima, vai ter juros. O prazo de entrega, vai cobrar frete, quantos dias você entrega. Então, todos esses pontos, eles fazem parte da sua oferta. É o que você está oferecendo para a pessoa comprar o seu produto. Se aquilo que você está oferecendo não for bom o suficiente, não for atrativo o suficiente, ou for muito pior do que os seus concorrentes, você vai ter dificuldade de vender. Às vezes você até tem um preço bom, mas às vezes o seu prazo de entrega é longo. Às vezes você está cobrando um frete muito caro. Ou às vezes você não parcele muitas vezes. Ou a sua parcela mínima é muito alta. As pessoas não vão pagar aquela parcela mínima. Então, ter uma oferta competitiva é fundamental. Por quê? Mesmo que você tenha tráfego, muita gente te visitando. Mesmo que você faça remart, faz tudo certinho ali, reanuncia para as pessoas. Mesmo assim, se a sua oferta for ruim, as pessoas não vão comprar de você. Então, ter uma oferta competitiva também é um dos fatores que influenciam demais no sucesso das suas vendas. E, para você ter uma oferta competitiva, você também tem que saber comprar o seu produto. Você tem que saber negociar com os seus fornecedores. Ter um leque de fornecedores bom o suficiente para você ter poder de negociação, de barganha. Se você compra errado, compra mal, paga caro, com condições ruins, você não vai conseguir repassar condições boas. Você não vai conseguir passar uma oferta boa se nem você está comprando bem. Então, o fornecedor, a forma como você compra, a definição dos fornecedores, é estratégica para você conseguir ter realmente uma oferta competitiva e ter sucesso nas suas vendas. Beleza? Bom, próximo ponto aqui que pode estar influenciando nas suas vendas são as provas. Você tem provas na sua loja? Quando eu falo provas, é o quê? Prova social, que pode ser número de seguidores, pode ser depoimentos de clientes falando de você. Você mostrar para as pessoas que já tem outras pessoas comprando de você, que deixaram o depoimento para que elas se sintam confortáveis. Quando você vai comprar, por exemplo, comida no iFood, você vai reservar um hotel, num site de reserva de hotel, no Booking, sempre você olha a classificação daquele local antes de você realizar a compra. Você vê o depoimento de outras pessoas que já foram lá, que já compraram aquilo, você vê a qualificação, o que o cliente que já foi cliente daquele local fala para você tomar a sua decisão de compra. E as pessoas estão cada vez mais habituadas a fazer isso. Então, se na sua loja você não está mostrando as provas sociais ou os depoimentos, se você não está gerando autoridade, as pessoas compram de quem elas confiam. Então, se em nenhum momento na sua loja você está mostrando para as pessoas que você é confiável, que já tem outras pessoas que confiam em você, vai dificultar o seu processo de vendas. Aí você vai falar assim, ah, mas Rafael, eu comecei agora a minha loja, eu ainda não tenho cliente. Mas você já tem, mesmo no começo, você vendeu para os seus amigos, vendeu para os seus familiares, eu não sei, você começou, você já está fazendo as primeiras vendas, já começa a colher esses depoimentos, já começa a colher essas provas e usa isso de uma forma ativa. Pede o depoimento, pede o comentário do seu cliente de forma ativa, não fique esperando passivamente ele deixar um comentário para você ou ele fazer um depoimento. Não, quando ele realizar uma compra, você vai atrás dele e aí pede para ele fazer esse depoimento para que você consiga compartilhar, para que você consiga ter um repertório, ter uma biblioteca de provas e depoimentos que vão ajudar a aumentar a sua autoridade. Caso contrário, as pessoas cada vez mais vão ficar desconfiadas de comprar de você se elas não perceberem que existem outras pessoas satisfeitas que já compraram de você, beleza? Bom, o próximo ponto que a gente vai falar aqui, que pode ser um dos motivos que você não está vendendo, é a sua plataforma, né? Você escolheu uma plataforma e aí às vezes essa plataforma ela é lenta, o layout dela não é profissional, a pessoa entra lá, é um layout que a pessoa desconfia só pelo visual, a pessoa já não sente confiança, aí a pessoa vai começar a navegar, é confuso, é difícil navegar, a loja demora para carregar, cada tela que vai abrir demora para carregar, os atributos de segurança, cadeadinho, selo de segurança não estão visíveis, a pessoa não sente confiança, então tudo isso pode comprometer, por mais que você tenha tráfego, por mais que a sua oferta seja competitiva, por mais que você tenha depoimentos, provas ali na sua loja, se a sua plataforma jogar contra você, aí você vai ter problemas também. Então a sua plataforma ela precisa ter layout profissional, ter um ótimo desempenho, os atributos de segurança, usabilidade, a pessoa tem que navegar intuitivamente, no mobile principalmente, que cada vez mais as pessoas estão navegando pelo celular, você tem que fazer os testes, até antes de contratar a plataforma, ou se você já contratou, já está com essa plataforma no ar, você fazer os testes no mobile, em algumas versões de celular, para ver o que pode ser melhorado, a qualidade das suas fotos, a qualidade dos seus banners, para demonstrar profissionalismo e segurança, para quem está te visitando ali, para que isso não seja uma objeção na hora de comprar. E eu vejo que isso acontece muito ainda, por mais que a tecnologia já avançou bastante, por mais que as plataformas atualmente são plataformas que têm uma estrutura boa, mas ainda vejo pessoas, lojas, tendo dificuldades na hora de vender, porque a plataforma está tendo problemas ali. Então qual que é o próximo ponto aqui? seria o conteúdo, né? Então você não está conseguindo vender porque você não tem conteúdo, né? Você não gera conteúdo, você só cadastrou os produtos ali na sua loja, só isso, não fez mais nada. Então obrigatoriamente, né? E cada vez mais, você precisa gerar conteúdo, conteúdo em vídeo, conteúdo nas redes sociais, você precisa gerar conteúdo que ajude o seu cliente a tomar decisão, ensine seu cliente sobre o seu produto, faça comparativos do seu produto para o seu cliente conseguir decidir o que é melhor para ele, antes e depois, vídeo dicas, então tem uma série, tem um monte de tipo de conteúdo, tem um repertório imenso de conteúdo que você precisa produzir, colocar isso na sua loja, criar um blog para colocar como repositório de conteúdos, divulgar isso no canal do YouTube, divulgar isso nas suas redes sociais, então quanto mais conteúdo você gerar, falando do seu produto, do seu mercado, gerando autoridade, porque quando você tem conteúdos na sua loja, na sua marca, as pessoas que visualizarem esse conteúdo vão enxergar em você a autoridade, vão enxergar que você entende muito daquele assunto, e isso vai fazer com que as pessoas passem a confiar em você e te encontrem em vários outros canais, porque quando você tem conteúdo e você distribui esse conteúdo em vários canais, as chances de você ser encontrado pelas pessoas que estão buscando por aqueles conteúdos, por aquele produto, encontrar em você, e aí conhecer você através de um valor que você gerou, ajuda muito no seu processo, na jornada de venda, então ter conteúdo e frequência, não adianta, ah, criei aqui 10 conteúdos e não criei mais nada, no começo, não, você tem que ter semanalmente novos conteúdos, você tem que ter um departamento na sua loja, ou você, dentro da sua rotina, definir um dia da semana que você vai criar conteúdo, pode ser um vídeo, um texto, uma postagem ensinando, você pode fazer um stories, algum tipo de conteúdo que vá gerar valor, mas tem que ser frequentemente, não pode ser uma vez e nunca mais fazer. Aí o próximo ponto que a gente vai falar aqui, que até tem relação com o conteúdo, é a sua presença digital, então você precisa ter cada vez mais presença digital, cada vez mais você tem que estar presente em mais canais, quando você está começando, você pode escolher um ou outro canal para você poder fazer uma presença digital forte, também não adianta você estar presente em vários canais superficialmente, você está presente em um monte de rede social, mas o seu conteúdo lá é ruim, é raso, você não está lá só para cumprir tabela, também não adianta, eu prefiro que você escolha uma rede social, escolha um canal onde você consiga gerar valor, produzir conteúdo ali, bastante com frequência, para depois você passar a estar em outras redes sociais, então quanto mais presente você estiver em outros canais, melhor vai ser para você, mais fácil você vai conseguir acessar as pessoas, mais fácil você vai conseguir ser encontrado, mais autoridade você vai gerando ao longo do tempo, então imagina que você tem ali já uma presença boa no Instagram, uma presença no YouTube, uma presença no Facebook e em outras redes sociais, então quanto mais presente, quanto mais as pessoas visualizam você, a sua marca, em vários canais, mais confiança ela sente em você, agora pensa no seguinte, a pessoa vai lá, entra na sua loja, está interessada em comprar um produto seu, e aí ela vai pesquisar sobre você, isso é normal, você faz isso quando você está pesquisando, quando você está querendo comprar alguma coisa, você faz isso, a pessoa vai pesquisar, ela vai ver lá seu perfil no Instagram, ela vai tentar pesquisar você no Facebook, vai tentar ver se você tem alguma coisa no YouTube, vai tentar pesquisar você no Google para ver onde você aparece, e aí ela não encontra nada, você só tem uma plataforma de loja e mais nada, você não tem conteúdo, você não tem presença em outros locais, a pessoa não vai confiar em comprar de você, porque provavelmente seu concorrente vai estar presente em mais locais, e isso inconscientemente na cabeça da pessoa vai gerar mais autoridade, vai passar para a pessoa que aquela loja que tem mais presença é mais confiável, é maior, tem mais estrutura do que a sua que não está presente em lugar nenhum, então se você tiver com a presença digital fraca, isso pode ser um dos motivos que você não está conseguindo vender na sua loja virtual, beleza? Bom, o próximo ponto que a gente vai colocar aqui é o anúncio, né? Muitas pessoas que não estão conseguindo vender, ter resultado com venda, não estão anunciando, só estão fazendo ali um conteúdo, divulgando sem pagar, e não estão investindo, pelo mínimo que seja, você precisa, cada vez mais, é necessário que você invista em divulgação, por quê? Porque está cada vez mais concorrido a atenção das pessoas nas redes sociais, tem cada vez mais marcas disputando a atenção das pessoas no Face, no Insta, no Google, em todos os locais, então quanto mais marcas tem disputando a atenção do seu cliente, mais a necessidade de você investir em anúncio, não estou falando para você investir rios de dinheiro no começo, não, começa com uma estratégia com um investimento pequeno, mas desde o começo você precisa investir, principalmente lá no Remark, que a gente falou no começo, o Remark é um tipo de ação que você precisa pagar para você reanunciar para as pessoas, então você tem que ter uma estratégia, um mínimo de verbo necessário para você reanunciar no Remark e também fazer estratégia de anúncio nas redes sociais, no Google, depende do seu nicho ali, tem algumas ações que são mais indicadas do que outras, se o seu produto é comprado por impulso, é recomendado que você faça algum tipo de ação, se o seu produto é comprado por necessidade, é recomendado que você faça outros tipos de ação, inclusive no nosso curso completo, a gente fala em detalhes sobre isso, que tipos de anúncio, como anunciar, na verdade, na tela do computador, clique a clique, como você cria suas campanhas, como você faz a jornada do cliente, como você cria cada um dos seus anúncios, então no curso completo a gente detalha cada um desses pontos também, então, ter anúncio, fazer anúncio e saber fazer também, não adianta você colocar um dinheiro lá e não saber o que você está fazendo que você vai queimar dinheiro e não vai ter resultado, também é o que eu vejo acontecer, tem pessoas que falam, ah, eu tentei anunciar lá no meio de retorno, aí a pessoa pega trauma, fala, não, eu não vou anunciar não porque eu só gasto dinheiro e não volta nada, não, não, se você não está conseguindo ter retorno com os anúncios que você faz, é porque você não está sabendo fazer, não é porque anúncio não é resultado, é você que não soube fazer o anúncio da forma certa, não soube segmentar da forma certa, porque se você sabe fazer, com certeza você tem resultado, então, anúncio hoje é um dos maiores poderes que você pode ter a seu favor, desde que você saiba usar, para você conseguir vender, escalar a venda e ter vendas todos os dias no seu e-commerce e na sua loja virtual, beleza? Bom, o próximo ponto que a gente vai falar aqui são os marketplaces, né? Então, vou pôr aqui, marketplaces. Muito provavelmente, se você não está conseguindo vender nada e você só tem a loja, você não participa de marketplace, a sugestão é que você participe também de alguns marketplaces, mesmo que você tenha a sua própria loja, né? Tem muitas pessoas que iniciam vendendo só nos marketplace para depois montar a loja, que é uma estratégia que funciona e tem pessoas que já começam a loja e junto com a loja também vendem marketplace. Porém, tem pessoas que montam a loja e não vendem marketplace. Então, se você está com dificuldade de venda, uma sugestão é que você também passe a vender os marketplaces. Então, vamos lá, o que são os marketplaces? Os marketplaces são os shoppings virtuais, são os shoppings onde tem várias lojas lá dentro vendendo para aquela audiência que está visitando aquele shopping. Então, os mais conhecidos, Mercado Livre, Amazon Magazine Luiza, Netshoes, B2W com Americana, Submarino, Shoptime, Casa Bahia, Ponto Frio, Extra e por aí vai. Tem várias, cada vez mais estão surgindo novos ali. Então, tem um monte de shopping e todos esses que eu citei você consegue cadastrar a sua loja e começar a vender lá dentro. Então, todo mundo que visita esse shopping pode ver os seus produtos lá e comprar lá dentro. Então, é muito recomendado que você participe de um ou mais marketplace. Claro que você tem que participar de forma estratégica, não adianta também você colocar o produto lá porque ele não vai vender por si só. tem uma estratégia que você precisa atuar para conseguir vender e se você já está com a loja vendendo também no marketplace e mesmo assim não está conseguindo ter resultado, é porque você está errando na estratégia do marketplace que você está atuando. Muito provavelmente você não está colocando os produtos que você precisa colocar para ganhar atração, para ganhar relevância e para ganhar autoridade no marketplace, que é o que você precisa primeiro, para depois começar a escalar e ter lucro. Então, a estratégia é primeiro você precisa ganhar autoridade, fazer vendas, mesmo que o seu lucro seja baixo ou mesmo que você não tenha lucro, mas você tem que ter esse primeiro input, esse primeiro start para depois você passar para o segundo estágio que aí você conseguir, depois você ganha relevância lá dentro e você começar a ter outros produtos, outras ofertas que vão começar a tirar mais lucro. Então, atuar de forma estratégica no marketplace é algo que você precisa para você vender mais no seu e-commerce. E agora, para fechar aqui, um dos motivos que pode fazer com que você não venda é que você não tem um plano de ação para recompra, ou, que eu coloco também, para fidelização de clientes. Então, você precisa ter um plano de ação, você precisa dedicar energia no seu negócio para as pessoas que já compraram de você, para que elas comprem com recorrência, com frequência. Você precisa ter um programa de fidelidade, um programa que dê pontos, que dê benefícios para as pessoas que compraram de você, dê cashback, dê cupom para a pessoa comprar de novo com desconto na próxima compra, programas que incentivem a recompra, porque o mais difícil é fazer a venda, as pessoas vão lá, a gente está fazendo uma aula justamente para você que está com problema de venda, aí você consegue vender, só que aí você não faz nada, você não gasta energia, você não dedica tempo com esse cliente que comprou de você, sendo que ele é o melhor cliente, por quê? Porque ele já comprou, ele já quebrou todas aquelas objeções, ele já confiou em você, já teve uma experiência com você, ele já efetivamente abriu a carteira e deu o dinheiro para você e recebeu o produto, então assim, ele já passou por vários estágios que são alguns estágios de desafios que a sua loja tem que passar para conquistar o cliente, ele é o mais preparado e o cliente que tem mais condições de te dar mais lucro, então você precisa ter ações, estratégias para fidelizar esse cliente, para fazer com que ele recompre, porque dessa forma tendo uma base de clientes fiéis, tendo uma base de clientes que recompram, você vai ter uma garantia de faturamento mensal crescente na sua loja, porque os seus clientes estão recomprando de você, tem vários alunos aqui da Universidade de Commerce que passam para a gente os resultados deles, que eles conseguem vender mensalmente já um valor X só de clientes que estão na base deles, clientes que eles têm numa lista de transição de WhatsApp, clientes que eles fazem campanhas de email marketing, é os clientes que eles já têm, eles conseguem fazer ações mensais e esses mesmos clientes vão alimentando, vão gerando mais vendas, mais vendas para eles sem ter novos clientes ali nessa conta, então assim, é muito importante você dar atenção e foco também num plano de ação prático para recompra e fidelização, beleza? Bom, se você ficou com alguma dúvida em relação a algum desses pontos que a gente colocou aqui, deixe o seu comentário para a gente poder te ajudar, para a gente poder explicar, eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar, o checklist de tudo que a gente falou para você poder validar cada um dos pontos que a gente falou aqui no checklist, para você poder imprimir e fazer suas anotações também, para você poder ter um plano de ação ali e resolver cada um desses pontos e depois que você resolver, você efetivamente começar a vender cada vez mais na sua aula de virtual. E vou deixar aqui também o link de uma playlist que a gente tem falando em detalhes também sobre algum dos pontos. A gente gravou algumas aulas que a gente explica em detalhes, por exemplo, remarketing, a gente gravou algumas aulas que a gente explica a questão da oferta, então vou deixar também o link aqui dessa playlist, porque se você quiser algum assunto mais detalhado, vai ter lá e se não tiver, você também comenta aqui que a gente grava uma nova aula detalhando algum ponto que você tenha ficado com dúvida, beleza? E novamente, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você receber toda semana, ser avisado em primeira mão das novas aulas que a gente coloca, que a gente publica para ajudar você a ter um e-commerce de sucesso, para ajudar você a ter cada vez mais vendas e resultados com o seu e-commerce, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.